E aí gatinhas e gatões, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vou fazer uma make com vocês de verão apenas usando produtos de linha Nina Secrets Mas antes eu já queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se ainda não forem inscritos, eu tô sempre por aqui trazendo as novidades da beleza pra vocês Também já deixa aquele like pra não esquecer depois e vamos lá fazer uma make aí babadeira pro verão com os produtos da Nina Bom gente, tive a ideia de fazer esse vídeo porque os produtos da Nina nos recentes lançamentos estão muito com uma carinha de verão Todos os produtos que eu pego dela eu penso Nossa, isso daqui vai ser ótimo pro verão, vai ser ótimo pra viajar Então eu decidi pegar os produtos que eu tenho dela pra gente fazer essa make pro verão e eu vou falar o porquê eu acho que esses produtos realmente funcionam agora para o verão Então minha pele já está hidratadinha, mas eu vou passar de primer a Bruma Nutri Fresh da Nina que a minha tá só, ó, só um restinho Eu gosto muito, muito dessa Bruma, gente tanto que ela tá só no restinho É... eu quase nunca acabo com Bruma, assim, pra mim mesmo porque eu tenho muitas Brumas então eu acabo variando um pouquinho E essa daqui eu fiquei viciada nela por bastante tempo Agora eu dei uma paradinha de usar mas, ó, realmente gostei muito Ela, gente, é uma Bruma que hidrata a pele ajuda a fixar a maquiagem e também tem controle de oleosidade da pele por até 8 horas Então por isso que eu acho que é um bom produto agora pro verão porque eu sempre gosto de, enfim, refrescar a pele no verão A gente já hidrata e também tem esse controle de oleosidade Fora que o cheiro dela, gente, é sensacional Ela é muito refrescante É... pra base, gente, eu vou usar a base Daily Tinge Cream A base da Nina Secrets que é mais semi-matte Essa é uma base que tem fator de proteção solar 30 então ela já dá aquela ajudada também a proteger do sol Ela é uma base muito fininha Então é uma base, assim, que ela é realmente só a cor, sabe? Parece só o pigmento Ela fica muito natural na pele E ela também é semi-matte Então acaba que ela fica confortável mas ela dá uma segurada na oleosidade pro verão também Eu acho ela sensacional Hoje, gente, eu vou usar o pincel o pincel Density da Nina Secrets Pra quem viu meu vídeo de piores do ano sabe que esse pincel ficou ali entre os piores, gente Mas, como a gente tá fazendo um vídeo só de Nina Secrets e que esse pincel, apesar dele não ter funcionado pra mim ele funciona bastante pra outras pessoas por ser um pincel um pouco mais... um pouco mais rápido de espalhar a base Eu acho que ele não deixa a base tão uniforme, assim, sabe? Mas, enfim Como é o único pincel da Nina que eu tenho por aqui de base, né? Eu vou usar ele Essa base, gente, ela parece um hidratante com cor, assim, sabe? Ela é muito fininha, muito fininha Ela é como se fosse uma versão dia-a-dia da base da Bruna Tavares A BT Skin Que também tem essa questão do pigmento, assim, bem presente, sabe? Uma base fininha, mas que tem cobertura e tudo mais Ó aqui, tipo, as espinhas que eu tava, tá vendo? Ela consegue cobrir bastante, mas sem perder a naturalidade da pele Vou passar aqui com uma esponjinha Só nas áreas que eu achei que a base não fixou tanto, sabe? Ela é uma base que eu gosto de usar muito também, gente Misturada no hidratante, sabia? Tipo, você coloca um pouquinho de hidratante na mão E vem com ela Que daí ela fica ainda mais maleável Então, dependendo de como tá a minha pele Se eu não quero que ela fique tão matezinha na pele, sabe? Ó, apesar dela ficar mate Ela ainda tem esse vício bonito Mas, enfim, dependendo de como tá a minha pele Eu gosto de vir dando uma leve amolecidinha nela, assim E foi, gente Ela realmente fica bem naturalzinha a cara do verão Agora, pro corretivo, eu vou usar o corretivo da Nina, né? O Perfect Match Eu gosto bastante desse corretivo Ah, e gente, a minha base é na cor 5, tá? O meu corretivo é o 10 Eu acho esse corretivo bem legal Porque ele é mais naturalzinho, assim, sabe? Ele é mais hidratante Ele cobre bastante, assim Ele cobre... Não é, tipo, super alta cobertura É uma cobertura mais média Mas eu acho que ele cobre bem E deixa essa região mais natural O que é bom também pro verão, né? Porque daí não parece que a gente tá usando muita maquiagem Pro pó, eu vou usar, então O pózinho também da Nina Esse daqui de pincelzinho, ó Eu esqueci o nome dele Acho que é Kabuki Translúcido Uma coisa assim O meu é o na cor 1 E esse pincel... Esse pó é legal, gente? Porque, ó O pó vem aqui na bundinha do pincel E aí ele sai aqui nesse pincelzinho, tá vendo? Então é bom pra gente matificar aqui a pele de uma forma leve e prática Por isso que é legal pro verão Que daí você pode levar, por exemplo, pra praia e tal Usar ele rapidão, assim Que ele já vai dar uma boa matificada no rosto Mas de uma forma prática Assim você precisa levar, tipo, o pincel pra passar o pó Alguma esponja, sabe? O que eu gosto de fazer, gente? Eu gosto de dar uma chacoalhada nele assim Pra ele sair, tá vendo? O produto acaba fazendo um pouquinho de sujeira Mas eu acho que assim você acaba tendo mais controle do pincel, tá? E daí eu passo, então, aqui nas áreas que eu quero matificar E é legal, gente, também que a embalagenzinha dele, ó A gente consegue fechar aqui E tampar E daí só botar na necessaire Inclusive tinham me perguntado sobre a questão de limpar, né? Esse pincel A gente acaba usando, né? O pincelzinho pra passar o pó E daí fica aqui, né? As sujeiras acumuladas Mas com limpa-pincéis é tranquilo de limpar É só borrifar o limpa-pincéis E passar, assim, num papel Que sai bem legal a sujeira, tá? Não fica com bactérias encrostadas Agora, antes de finalizar a pele Vamos passar aqui pros olhos Pros olhos eu quero usar a paleta Orange Que é a minha paleta favorita Tá sendo a minha paleta favorita agora da Nina Eu acho essa paleta belíssima Tem vídeo também aqui no canal Tipo, fazendo resenha dela De primeiras impressões e tal E, gente Nossa, eu acho essa paleta linda E ela é a cara do verão, gente Olha isso Ela é tipo, completamente Isso daqui se chama verão Porque tem muitos tons quentinhos De laranja Tem esse amarelo Esse tom aqui é belíssimo Enfim, gente Muitos tons aí legais Pra gente usar agora no verão Então bora fazer um lookinho de verão com ela Bom, gente Então eu vou começar aqui Com essa sombra aqui amarela, tá? Eu acho que eu vou fazer uma pálpebra Meia inteira só com ela Porque eu acho ela bem bonita E eu gosto desses É... Como é o nome? Color block Nessas makes de verão, sabe? Eu acho que fica bonito Aí eu vou ir aplicando então ela Em toda a pálpebra Agora eu vou pegar essa sombra aqui Também mais laranjinha Pra aplicar tanto aqui no cantinho interno Essa sombra é linda, gente E daí como ela é brilhante Ela já dá um tchanzinho aqui Quanto aqui nessa parte de baixo Vou pegar aqui esse laranjinha, ó Pra colocar bem aqui, ó Bem nessa raizinha dos cílios Só pra dar uma profundidade mesmo E agora a máscara de cílios Da Nina também Eu não amo essa máscara de cílios Mas como a gente tá fazendo só com a Nina, né? Então vamos lá Não vai rolar a máscara da Nina, gente Tá muito seca Eu vou aplicar essa daqui A BT Wonder Lash mesmo Pronto, gente Dois olhinhos prontos E vamos finalizar a pele Eu vou finalizar com o blush marmorizado Na cor 2 Que eu acho a cara do verão Inclusive Tive ideia desse vídeo Por conta desse blush, gente Porque ele tem essa cintilância Ele tem uma mistura de rosa com alaranjado Então assim, gente Pra mim isso daqui É assim A cara, a cara do verão E ele é bom também Porque ele é um tipo de blush A chinelada Mas foi porque eu passei muito mesmo Mas ele é um tipo de blush Que ele já Meio que faz a vez do bronzer Porque ele tem essa questão meio alaranjada Também faz uma coisa meio sanquice Sabe? Já tem uma cintilância Não precisa passar iluminador Então meio que já faz A sua bochechinha do verão ali É perfeito Aí, ó Consegui dar uma boa esfumada Perdeu bastante pigmentação Então também é um blush fácil de passar Como eu quero fazer um efeito sanquice Eu já vou dar uma leve apagada Aqui nessa parte do fundo, tá? Porque eu quero que mais Que se destaque mais a bochechinha aqui Pronto, gente Blushzinho aplicado Já faz uma super diferença, né? E um outro blush da Lina Secrets Que eu gosto muito Inclusive foi meu blush de verão Por uns três anos seguidos É esse daqui, ó O blush Angô O meu é na cor Amora Secreta Mas ele tem também um mais laranjinha, sabe? Eu só não tô usando mais tanto ele Porque a tampa quebrou E daí fica ruim de levar na necessaire, assim Porque ele acaba sujendo as outras coisas Mas, nossa, muito, muito bom assim pra praia E agora, gente Vamos finalizar, então Com um produtinho que também é, assim Muito prático Que é esse Balmy da Nina Eu esqueci o nome Acho que é Balmy Hidra Balmy, tá? E o meu é na cor rosa E daí ele é assim, gente Ele é um balmezinho Hidratante Mas que tem esse tom rosinha Então acaba que hidrata E dá um tonzinho legal pros lábios Ai, gente Olha que lindinho E a gente finaliza, então De novo com uma bruma Bom, gente Então a minha make de verão Com os produtinhos da Nina Ficou assim Bom, gente Então me falam o que vocês acharam Dessa make de verão Eu achei a carinha da praia, gente Se não colocar a sombra Então colocar a sombra, por exemplo Ao invés da sombra Colocar o blush nos olhos Isso aqui é muito a cara da praia E é muito Tipo uma make de verão Muito fácil Pra você usar agora Nessa estação Espero que vocês tenham gostado Então Se vocês gostaram Já deixa aquele like Não deixe de se inscrever aqui no canal E até a próxima